Olha lá, não queres dropar uns versos aí também? Pô, é que se não há uma seu freestyle Não sei se está disto e o meu posto no Instagram Mano, vocês não podem girar beats destes, meu Vocês são malucos ou o quê? Deixa-me ver isso então Então dropa, sai da frente porque o chito está chateado Se está mas é calado, aqui vai-se cantar o fado Dread monta-me um banquete para eu ir lá que espio no prado Vens tentar tirar-me a pinta mas tu estás equivocado Então senta, sabes que para mim acabar com murros é o meu lema Negres vou ficar alvoar com o fumo, temos pena Vistas estão ardendo em lume brande Eu estou a lidar com vibras tipo tô na queimada grande Andam atrás do meu sangue, sabem que o chito está doce Vou vos fazer neste vídeo que fazia em 2012 Quem trouxe, quem trouxe foi do INUF e mancou-se Estão a mandar essas chamaras todas de volta para o poço Catana no pescoço, se é pouco Tu tens workflows a entrar mas é pouco Eu vinha cheio de dicas todos os dias e tu ouves e atrofias Não me curtes e defias porque é mútuo Muda o meu flow, digo que me serve apontar quem anda a pregar e à toa Cheira-me a croa, ouviu que a falar em código te espalhas é só de na boa Triste pessoa, essa é a diferença e tu não vês Não sinto rapper, sou mais rapper que vocês, you know? Então meu puto não sou rapper, sou G Descente e criado nas ruas do 343 Puto eu já tinha avisado que as ouvi falar de mim Tu não queres escambalás com o boy da Twitch TV, you know? Então meu puto não sou rapper, sou G Descente e criado nas ruas do 343 Puto eu já tinha avisado que as ouvi falar de mim Tu não queres escambalás com o boy da Twitch TV, you know? You know? Tchau Tchau